Fala galerinha do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nosso curso de instalação elétrica residencial eu vou ensinar vocês a instalar sensores de presença método fácil e infalível, fique comigo! Nós temos aqui um receptáculo, sabemos que toda lâmpada para acender precisa de tensão, fase e neutro ou fase e fase, depende de como é que é na região de vocês eu tenho aqui dois cabos, esse aqui simula o neutro e o outro a fase o nosso disjuntor no nosso quadro de distribuição está desligado estou usando um DR para segurança, até inclusive eu vou preciso, vou ou não preciso colocar esse neutro no barramento do DR deixa eu colocar aqui, beleza, já está aqui, depois alimento o DR por cima então nós temos aqui neutro e fase que obviamente estão entrando, passando por aqui e saindo na lâmpada para você instalar um sensor de presença é muito simples não importa a configuração que você se encontre se por acaso você encontrar um cabo de fase indo para uma lâmpada você terá que interromper ele para instalar o sensor e se você tiver esse cabo vindo de interruptor você terá que emendar os cabos do interruptor para deixar o interruptor ligado mantendo fase vindo para cá e aí você vai fazer isso aqui, você vai cortar essa fase como eu estou fazendo aqui, dividiu a fase como eu fiz, vamos aproximar aqui cortei a fase, beleza, óbvio que o disjuntor está desligado então eu tenho esse aqui que é o retorno e esse aqui é a fase se eu quisesse ter o interruptor, eu ia colocar o interruptor aqui, é óbvio mas como eu não tenho interruptor, está cortado o cabo mesma coisa com o neutro, eu precisarei de neutro então o que eu vou fazer? eu só vou decapar esse neutro no meio dele para não precisar cortar ele então olha, decapei o neutro, já tenho acesso a ele ali então o que eu tenho aqui? eu tenho um neutro decapado tenho a fase e tenho o retorno e agora professor, como é que fica? vamos para o nosso sensor de presença esse aqui é o sensor de presença, esse aqui é o cabinho dele ele já vem pré-decapado, você só puxa aqui, ó você já tem ele pré-decapado aqui, segundo a nossa embalagem até quando você compra o sensor é importante que você abra a embalagem ela diz aqui, tá? o que a minha embalagem diz? a minha embalagem diz que meu amarelo retorno esse negócio aqui dá cola esse amarelo é retorno azul é neutro e vermelho é a fase neutro, fase e retorno vamos aproximar ali aproximando aqui olha o que eu vou fazer eu tenho o neutro decapado aqui, não tem? então eu vou pegar esse neutro olhem só vou enrolar ele aqui aí você, óbvio que vai pegar um alicate universal para dar um apertinho final ali e vai isolar com fita isolante como eu vou fazer aqui, ó deixa eu isolar aqui ele sempre dá naquelas três voltas que eu falei pra vocês, né? vai e volta, vai e volta, vai e volta isolei ele o que que me sobrou? esse aqui que vem de lá do quadro de distribuição é a fase e esse aqui é o meu retorno então eu vou decapar tanto a fase eu vou decapar ela aqui mais né? deixa eu decapar ela aqui direito como o nosso retorno eu também vou decapar tá aqui, ó os dois estão decapados o que que eu vou fazer? o meu vermelho eu irei emendar no cabo que vem lá do quadro de distribuição que é a fase, ó vou emendar e o meu amarelo vai ser emendado no meu retorno que é o que está indo para a lâmpada aqui, ó vou emendar também, tá? o que que eu faço agora? isolo vou fazer uma isolação bem simples aqui só pra fim de estudo, tá? vou até a ponta dobro e volto mesma coisa aqui eu vou fazer é claro, gente numa instalação elétrica você vai usar um pouquinho mais de isolante né? pronto, tá aqui beleza já tá instalado já vai funcionar mas agora eu preciso que olha só vocês observem deixa eu alojar esses cabos direitos aqui aqui iria uma tampa cega né? se for uma instalação convencional você vai tirar isso aqui, ó ele sai estão vendo? ele sai e aí você vai parafusar na tampa cega eu vou parafusar aqui ele está ali parafusado venho com ele, né? e encaixa aqui, ó ele encaixa certinho e aí eu direciono pra onde eu quero eu quero pra baixo eu quero pra cima ele é direcionável, né? e tem as configurações chegando aqui perto ele tem as configurações eu vou abrir essa tampa você consegue abrir a tampa com a própria unha ele sai, ó bem simples, né? para ter acesso às configurações internas dele olhem bem o que eu tenho aqui aqui está escrito foto célula se eu manter esse jump para o lado ali, ó é on quer dizer que ela está ligada esse sensor de presença ele não funciona de dia só à noite se eu botar em off quer dizer que ele vai funcionar de dia e à noite vocês entenderam? e aqui nós temos os jumps do tempo, ó 5 segundos 1 minuto 2 minutos e meio 5 minutos 10 minutos eu vou manter em 5 segundos como está aqui, ó vocês estão vendo? e agora o que eu vou fazer? vou colocar a tampa né? vou fazer alimentação elétrica e vou colocar uma lâmpada ali então olha o que eu vou fazer vou ligar o nosso DR ligou ficar longe para ele não me cavitar observem que o sensor desligou e quando eu cheguei perto ele ligou de volta vamos ficar paradinho de volta aqui estou imóvel e o sensor está parado desligou eu estou imóvel vou mexer já pegou de volta então está aí vídeo aula de como instalar sensor de presença todos eles seguem a mesma lógica deixa eu desligar o DR a diferença às vezes é na cor dos cabos mas todos têm a mesma lógica tá bom? espero que tenham gostado por favor deixe o seu like vocês estão esquecendo do like gente me ajudem deixa o like e atualiza a página para ver se o like ficou às vezes o YouTube está bugando e está apagando o seu like então deixa o like atualiza a página para ver se ficou o like show de bola se não ficou dá uma força de volta aí e deixe nos seus comentários qualquer dúvida que eu vou ter um prazer em responder um abraço do seu amigo Ricardo canal Selecista fiquem com Deus tchau